Olá, meu nome é Larissa, sou farmacêutica, faço o curso de preenchimento do Dr. Diogo Melo, um curso online maravilhoso, um curso que me ajuda todos os dias, muito. Eu fiz vários cursos presenciais com outros profissionais, que eu saí sem segurança nenhuma de fazer alguns procedimentos e não fazia nenhum deles até fazer o curso de preenchimento do Dr. Diogo Melo. O curso é maravilhoso, muito didático, me ensinou muitas técnicas de coisas que eu não sabia e eu recomendo muito a todos os profissionais, o suporte do curso é maravilhoso. Se a gente tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda para realizar alguma técnica, fazer em algum paciente nosso e a gente está um pouco sem segurança ainda, a equipe do suporte nos responde prontamente, o próprio Dr. Diogo Melo nos responde com prontidão, assim que ele pode, ele está respondendo. Então, eu super recomendo e eu espero que todos que façam tenha o mesmo sucesso que eu tenho e consigam realizar todas as técnicas tranquilamente e maravilhosamente como eu. Espero que o Dr. Diogo Melo seja muito abençoado, que ele tenha muito sucesso e que ele cresça a cada dia, porque ele faz maravilhas nos nossos dias, no nosso dia a dia e nos procedimentos que a gente faz nos nossos clientes. Um abraço, Dr. Diogo.